Então essa proposta aqui, presidente, está prevendo na lei de execuções penais que a interceptação de correspondência de presos condenados ou provisórios para fim de investigação criminal ou de instituição processual penal. A gente tem que ir fechando o cerco em torno daqueles que estão ali aprisionados e montando estrutura de quadrilha de crime organizado dentro dos presídios. Preso não tem que ter celular. Eu tenho dúvida se tem que ter correspondência sigilosa. Que coisa sigilosa um presidiário vai ter que não pode ser visto por outras pessoas? Então parabéns ao projeto. Com certeza vai ser uma boa evolução. Muito obrigado. Voltemos a favor. As correspondências já podem ser abertas. Isso já tem na lei de execuções penais. Já podem ser abertas. A novidade aqui no processo, no projeto, está o uso destas informações constantes, desta correspondência, para servir de documento, de instrumento, de prova na instrução processual penal. Eu quero conceder uma parte ao deputado Kim Catingari. Muito obrigado, deputado Pompeu. Deputado Francisquini, muito bem-humorado hoje, aproveitando o momento. Colocar que eu concordo com o mérito do projeto, deputado Pablo. Eu tenho um receio apenas de possível discussão posterior, de insegurança jurídica, devido à forma do projeto. Eu acredito que por se tratar da relativização de um direito fundamental, deveria vir no formato de proposta de emenda à Constituição. Ainda mais no momento que a gente tem uma maioria no Supremo que é garantista. Sou a favor no mérito, mas tenho esse receio de que isso possa ser judicializado depois. Votarei a favor, mas eu acredito que deva ser reapresentado, justamente para a gente garantir que não haja nenhum tipo de questionamento em relação à ilicitude da prova, mesmo porque, vamos imaginar que o Ministério Público utilize a carta para dar início à investigação e, posteriormente, o criminoso réu alegue que, por ser prova ilícita, aquilo não poderia ser utilizado para fins de acusação. Isso, sem dúvida, vai descambar para o Supremo. E acho que nós teríamos mais segurança se isso fosse proposto por meio de emenda à Constituição. Mas o meu posicionamento é favorável ao projeto. Muito obrigado, deputado Kim. Eu quero conceder também ao deputado João Henrique Campos uma parte. Caros deputados, só para reforçar a preocupação do deputado Kim Cantaguiri, eu acho que o mérito do projeto apresenta aí boas condições, mas, quando a gente olha nas garantias fundamentais do artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 12, a gente percebe que lá diz que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e da comunicação telefônica, salvo, no último caso, por ordem judicial. Hoje o Supremo já vem permitindo a interceptação desse material. E ainda tem algo que nos preocupa, é a possibilidade de fazer isso, inclusive, com presos provisórios, onde, devido ao processo penal, não teve toda a sua continuidade. Então, acho que pode, sim, criar um limbo de uma insegurança jurídica, e lá na frente ser questionado, talvez o instrumento legislativo não seja esse, e sim através de uma alteração na própria Constituição. Muito obrigado, João Campos. Eu quero conceder também uma parte ao deputado Paulo. Pena, senhor presidente, para trazer também as mesmas preocupações que foram trazidas aqui a esse debate pelo deputado Kim. Eu sou favorável ao mérito da matéria, vou votar favoravelmente, mas acho que essa comissão, que preza pela constitucionalidade, deveria propor que nós pudéssemos avaliar esse tema através de uma emenda constitucional, porque aí nós não traríamos nenhum tipo de insegurança jurídica ao tema, senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Em votação, parceiro relator. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Voto contrário, deputado Thalíria Petrona. Obrigado.